Nós vamos dar início a uma série de pregações no livro dos Salmos, esse maravilhoso livro, essa maravilhosa fonte de inspiração, de direção. Então, João Calvino dizia que os Salmos são uma anatomia da nossa alma, porque nos Salmos, o salmista desvenda os seus sentimentos, as suas preocupações, os seus anseios, ele derrama perante o Senhor a sua alma e nós vamos ver muitos Salmos na oportunidade que o Senhor nos der. Hoje, com o Salmo primeiro, nós vamos fazer a leitura desta passagem que diz assim. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Ó Pai querido, mais uma vez, buscamos, ó Deus, a Tua misericórdia e graça, Teu Santo Espírito, ó Deus, nos iluminando, aclarando a nossa mente, tirando, ó Deus, toda a treva, toda a escama, toda a venda, ó Deus, dos nossos olhos, para que contemplemos as Tuas maravilhas. Fala conosco, ó Deus, nós necessitamos da Tua Palavra. Em nome de Jesus, oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o Salmo I é, não poderia deixar de sê-lo, a introdução de todo o livro dos Salmos. Então, o livro é como uma Bíblia em miniatura. O livro dos Salmos traz todos os temas da criação, da queda, da redenção e da consumação. É um retorno ao Éden. O Salmo I, meus irmãos, é um retorno ao Éden. Se queremos a árvore da vida, o Salmo I está nos mostrando. Nós temos aqui a árvore da vida e a árvore seca do conhecimento do bem e do mal, a árvore do pecado, a palha que o vento dispersa. Nós temos aqui no Salmo I, meus irmãos, a semente santa. Dado o Éden, quando Deus disse à mulher que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, a semente santa. Nós temos aqui o justo. Nós temos também a semente de Satanás, o ímpio, o escarnecedor, o pecador. Nós temos aqui, meus irmãos, a semente santa e a semente da serpente, do diabo. Nós temos aqui, meus irmãos, onde o Salmo coloca o homem tendo a lei do Senhor, a palavra de Deus, como referência. Bem como os resultados, como o homem, então, se relaciona com esta lei. Ou ele anda nos caminhos do Senhor, a lei, ou ele anda no caminho dos ímpios. Este Salmo, meus irmãos, nos coloca novamente diante do monte Gerizim, a bênção, e do monte Ebal, a maldição. Se quereis a bênção, observem a lei do Senhor. Do contrário, o homem que não anda na lei do Senhor será amaldiçoado. Ele não prevalecerá no juízo. Nós temos aqui, meus irmãos, este Salmo como já apontando para aquele grande sermão de Cristo, o sermão da montanha, onde o Senhor Jesus fala do homem bem-aventurado. Salmo, os felizes, felizes são os que andam na presença do Senhor. Este Salmo, meus irmãos, então, é de uma riqueza muito grande. Ele trata quem é feliz. Quem é o homem feliz, verdadeiramente feliz, bem-aventurado. Em primeiro lugar, ele vai falar que uma característica do homem feliz, e ele fala, então, de maneira contrária do que ele não faz. O homem é feliz por aquilo que ele não faz. E o que ele vai dizer que este homem feliz, bem-aventurado, abençoado, não faz? Está aqui no capítulo 1º, no verso 1, que diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A felicidade do justo está aqui colocado, não pelo que ele faz apenas, mas também pelo que ele não faz. Nós temos duas progressões aqui neste Salmo. Aliás, o livro dos Salmos, nós vamos ver ao longo das próximas pregações, exposições, é um livro poético, portanto, é rico em figuras de linguagens da poesia hebraica, e nós vamos conhecendo ao longo das exposições. Mas este Salmo aqui, ele já nos traz dois contrastes, progressões interessantíssimas. Ele fala aqui, primeiro, sobre andar, deter-se e assentar-se. Há uma progressão, aquele que anda no conselho dos ímpios, aquele que se detém e aquele que se assenta. Mas nós vemos também aqui uma outra progressão, ou seja, o ímpio, o pecador e o escarnecedor. O ímpio é aquele que não tem fé, que não crê. O pecador é aquele que, por não ter fé, ele peca contra Deus. E o escarnecedor é aquele quanto mais, é aquele que não se contenta em pecar, mas quer levar outros a pecar. Ele escarnece a palavra de Deus. Então, nós temos essas duas grandes progressões aqui neste Salmo, meus irmãos. E o texto diz, bem-aventurado é o homem que não se detém. Ou seja, aqui em James traduziu como aquele que não se deixa influenciar pelos pecadores. Ele não se deixa levar pela conversa dos pecadores. Há um termo que diz que ninguém alcança o auge do vício de uma vez. O vício, ele não começa como um vício. Começa como uma prática que vai sendo repetida até tornar-se um vício. E aqui, aquelas pessoas que andam com os ímpios, que se detêm com eles e que depois se assenta com eles e passa a se tornar, ele mesmo, também um escarnecedor da palavra de Deus e da fé e da religião. E ele, então, ele se afasta do temor do Senhor e ele vive negligenciando as suas obrigações para com Deus. Então, ele se torna alguém tão insensato, tão ímpio, que ele passa a escarnecer daqueles que andam no caminho do Senhor. Veja, meus irmãos, que loucura. Quando o culto a Deus é deixado de lado, quando o temor do Senhor é deixado de lado, ou seja, aquelas pessoas que vão se afastando gradativamente da palavra de Deus, eles começam, então, num segundo momento, uma rebelião contra Deus. Eles já não são mais apenas alguém que não consideram as coisas de Deus, mas alguém que se rebela contra Deus. Alguém que, intencionalmente, se rebela contra Deus e envolve-se, agora, já, então, nesse segundo momento, num culto a Satanás. Eles se tornam um escarnecedor. Ele vai ter que cultuar alguém, porque o seu coração é terrivelmente desejoso de culto. O ser humano foi criado para cultuar. Se ele não cultua a Deus, ele vai cultuar o diabo, Satanás, e ele vai se tornar um escarnecedor. Meus irmãos, as omissões abrem caminho para as comissões. Primeiramente, ele deixa de fazer o que deveria de fazer para agradar a Deus. No segundo momento, ele faz aquilo que deliberadamente desagrada ao Senhor. e ele faz isso de maneira consciente. O ímpio caminha de acordo com a sua própria regra. Ele não tem a lei do Senhor. Ele tem uma regra própria. Ele não tem prazer na lei do Senhor. Ele não toma os princípios da palavra de Deus como parâmetros, mas ele mesmo se torna o parâmetro, ele mesmo se torna a régua. e ele não teme a Deus, e ele não se importa com aqueles que temem a Deus. Pelo contrário, ele escarnece deles. Os ímpios têm a tendência de dar seus conselhos contra a fé, contra o Senhor. É por isso que você não pode se aconselhar com ímpios. Imagina só, você está com um problema no casamento, está tendo dificuldades, e o ímpio não tem a palavra de Deus como regra. Ele vai dizer, ora, separa. Por que você continua neste relacionamento tóxico? O ímpio não tem a palavra de Deus, ele não crê na operação do Espírito, ele não crê no poder de Deus para transformar vidas. e ele se aconselha com ímpios, com corruptos e corruptores. No início, a pessoa começa a escutar o conselho dos ímpios. E depois, ele começa a praticar uma vida ímpia. E, finalmente, ele faz parte da roda daqueles que escarnecem das coisas do Senhor. Ele assenta na roda dos escarnecedores. Significa que ele se sente à vontade entre eles. As conversas dos escarnecedores não o incomodam. Ele é mais um entre eles. Ele se sente à vontade entre aqueles que zombam da religião. A palavra aqui, escarnecedores, foi traduzida pela King James também como zombadores. Aqueles que fazem piadas e chacotas com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a fé, com a santa religião. Afaste-se de programas de televisão, de pessoas escarnecedoras. Não assistam a esses programas. Essas pessoas escarnecem de Deus. Não dê audiência para eles, que fazem chacota com a palavra, com a fé. Não acompanhem influenciadores que rejeitem a palavra de Deus, que zombam, que escarnecem da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, aqui neste Salmo, nós temos Adão e Cristo. Nós temos aqui Adão que se deteve a ouvir o conselho da serpente. É claro, primeiramente a sua esposa, mas ele também ouviu o conselho da serpente. Ele também, deliberadamente, assentou-se e aceitou a proposta do diabo numa falácia de que ele se tornaria como Deus. Nós temos aqui Cristo, que não se deteve com o diabo. Foi tentado a nossa semelhança em todas as coisas. E ele disse, arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. E quando foi tentado no deserto, após 40 dias, 40 noites em jejum, o diabo, então, o tentava com coisas terrenas, mostrando-lhe os reinos desse mundo e dizendo, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E o Senhor Jesus, mais uma vez, não dá lugar ao diabo, não dá oportunidade ao diabo, ele não se assenta, ele não ouve as suas propostas, ele não se detém. E ele diz, arreda-te, Satanás. Então, meus irmãos, quem é o homem feliz? Feliz é aquele homem que não se detém, que não anda, que não atende, que não se assenta com os pecadores, com os escarnecedores, com os ímpios. Quem é o homem feliz? Ele é feliz por aquilo que não faz, mas ele é feliz também por aquilo que faz. Verso 2, diz assim a palavra. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que bênção, meus irmãos. Ele tem prazer na lei. Ele tem prazer na palavra de Deus. Ele tem prazer nesta lei, mesmo sendo ela uma lei, uma regra, mas porque é a lei de Deus, é o mandamento de Deus, que é santo, que é justo, que é bom. Então, ele livremente tem prazer nesta lei, se coloca debaixo desta lei, desse preceito, desta regra, desta jurisdição. E ele tem tanto prazer nesta lei, meus irmãos, que ele medita nela de dia e de noite. Nós lemos aqui no Salmo de abertura, e fala que apresentar de manhã as suas misericórdias e durante a noite a sua fidelidade, ou de manhã a sua fidelidade, durante as noites a sua misericórdia, é de manhã, é de noite, é o culto, ele tem prazer em cultuar a Deus, não apenas no culto pela manhã, mas também à noite, anunciar de manhã as suas misericórdias e durante a noite a sua fidelidade. E aqui ele diz que ele tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Meus irmãos, que bênção. Esse é o homem feliz, bem-aventurado. Ele não está debaixo da lei, porque Cristo já cumpriu a lei, mas nós estamos na lei, nós amamos esta lei, porque é a lei de Cristo, porque é a lei de Deus, e nós desejamos fazer o que agrada a Deus. A lei é a expressão da vontade de Deus para as nossas vidas, e se a expressão de Deus para as nossas vidas está na lei, logo, eu preciso amar esta lei, porque só nela eu encontrarei plena realização. prazer e alegria. E o texto diz, meus irmãos, que esse homem medita nesta lei. O termo para meditar aqui significa aquela reflexão audível. Sabe, quando você, às vezes, faz alguma coisa ou diz alguma coisa que não deveria, ou que você passou por alguma situação constrangedora, e depois você está ali sozinho, só você, no seu quarto, e de repente você se vê pensando alto e você fala alguma coisa do tipo assim, misericórdia, Senhor. Por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Não. Então, aquilo que ficou, você ficou cogitando acerca daquilo, você ficou sussurrando, você ficou meditando acerca da lei do Senhor, e a lei vai cumprindo os seus efeitos, vai trazendo transformação, vai trazendo cura, vai trazendo paz, vai trazendo entendimento, vai trazendo conformidade com a vontade de Deus. Então, o homem abençoado, o homem feliz, ele é feliz pelo que não faz, ele não anda de acordo com o conselho dos ímpios, ele é feliz por aquilo que faz, ou seja, ele tem prazer na lei do Senhor, mas ele é feliz também por aquilo que ele é. Olha só o que diz o verso 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, ela está sempre regada, ela não seca, ela produz frutos nas estações corretas, ela dá o seu fruto na estação correta, ela não deixa de dar o fruto na estação própria, como traduziu a nova Bíblia viva. E aqui nós nos lembramos daquela parábola da figueira, onde Jesus avista uma figueira toda coberta de folhas, e Jesus esperava, então, porque aquela figueira estava aparentando ter frutos, Jesus se aproxima para tirar-lhe os figos e se alimentar, mas aquela figueira não tinha figos, era uma árvore sem frutos. O justo, o que anda na lei do Senhor, o que ama a lei do Senhor, é como uma árvore frutífera, frondosa, e tudo o que ele faz prosperará, como diz a King James, tudo o que ele faz será bem sucedido, porque o justo, meus irmãos, ele está sendo regado pelo próprio Deus. O próprio Deus o está, então, cuidando dele, está transportando, aqui a ideia também, ele é uma árvore que foi transportada para junto das correntes das águas. Assim como Deus nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino maravilhoso da sua luz. Então, nós frutificamos, como lemos no Salmo 92, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Então, esse é o que ama a lei do Senhor, esse é o justo, ele é feliz porque ele é alguém que é alguém plantado pelo próprio Deus. E agora nós vamos ter um grande contraste, ele falou do justo, agora vai falar do ímpio. Verso 4, acompanha. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios não são assim. eles não são como uma árvore frutífera, eles são como palha. Eles não dão frutos. E por isso mesmo, eles não prevalecerão no juízo. E nem os pecadores na congregação dos justos, eu gosto do termo traduzido pela Almeida, século XXI, não prevalecerão na assembleia dos justos. porque eles são ímpios, não têm fé. Eles são pecadores, eles agem de acordo com a sua própria mentalidade ímpia. Eles são escarnecedores, eles escarnecem da fé e do justo e daquele que anda de maneira justa. E eles não prevalecerão no juízo. no dia do juízo, eles irão ser banidos da presença abençoadora de Deus, não totalmente banidos da presença de Deus, porque agora eles vão experimentar a presença de Deus em ira, em juízo eterno. E eles não estarão na assembleia dos justos. Esta assembleia dos justos é da bem-aventurança eterna. É somente para aquele que andou no caminho do Senhor. Somente para aquele que amou a lei do Senhor. A nova versão transformadora diz, os pecadores não terão lugar entre os justos. Eles não terão lugar. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, Mateus 3, quando João Batista está pregando acerca do evangelho do reino, e eu chamo muito a sua atenção para essa passagem. É possível que você tenha caminhado conosco. É possível que você tenha estado nesta assembleia santa. É possível que você tenha congregado conosco. E no dia do juízo você não prevalecerá. Você não terá lugar. Mas por quê? Porque você ouviu a mensagem da salvação, você ouviu o evangelho, você ouviu, arrependam-se dos seus pecados, creiam em Jesus Cristo, corram para Cristo, entreguem sua vida a Ele, recebam o perdão, recebam a reconciliação. E essa foi a mensagem de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A sua pá, Ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, os justos, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Assim são os ímpios. São como a palha. O contraste aqui é muito claro. Em vez de ser como uma árvore viva, os ímpios são tão instáveis e secos como a própria palha. São sem raiz, sem frutos. Tais pessoas não serão capazes de manter a sua posição no dia do tribunal de Cristo, no juízo, e nenhum direito terão de entrar e de estar entre o povo de Deus. Mudou-se a direção agora. Ou seja, da negação, no verso 1, acompanha, o justo é que evita o caminho do ímpio, mas agora é o ímpio que não estará na presença do justo, porque agora será tarde demais, terá passado a oportunidade. A hora agora é de separação. Por que, irmãos, por que o Senhor conhece o caminho do justo? Verso 6, acompanha. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra conhece aqui pode ser traduzido também como o Senhor recompensa o caminho dos justos, como foi traduzido no século XXI. Ou o Senhor aprova o caminho dos justos, como foi traduzido pela NVI. Ou o Senhor guarda o caminho dos justos, como foi traduzido na NVT. Aqui, meus irmãos, é sempre a ideia de que Deus está ativamente envolvido com o justo. O Senhor está ativamente envolvido com aqueles que são dele. O Senhor conhece os que lhe pertencem e, portanto, o Senhor guarda os que lhe pertencem. O Senhor Jesus disse, se as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem e eu dou a minha vida pelas ovelhas, jamais perecerão. Porque aquilo que o meu Pai me dá é maior do que tudo e das mãos do meu Pai ninguém pode arrebatar. Aqui há uma esperança. Aquele que anda na lei do Senhor está seguro, está guardado, o Senhor está envolvido com ele. O Senhor o recompensa, o Senhor o aprova, o Senhor o guarda. Foram os ímpios, estes perecem, porque o caminho que eles escolheram, o caminho que eles decidiram seguir, os leva à ruína, os leva ao juízo. Dessa forma, o ímpio termina assim. Ele deliberadamente escolheu o caminho espaçoso. E Jesus disse que o caminho espaçoso conduz à perdição, à condenação, ao juízo. As primeiras e as últimas palavras do Salmo, meus irmãos, resumem o contraste que é traçado entre o justo e o ímpio, ou seja, bem-aventurado o justo, no final do Salmo, perecerá. O ímpio. Então, nós temos o justo que é bem-aventurado e nós temos o ímpio que perecerá. Em outras palavras, quando o dia do julgamento chegar, o Senhor, o justo juiz, vai separar o joio do trigo, as ovelhas dos bodes, os grãos da palha e nem um incrédulo poderá reunir-se com aqueles que são do Senhor. Então, meus irmãos, eles ouvirão naquele dia, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nessa Assembleia dos Santos, na Igreja dos Primogênitos, os pecadores não terão acesso. Em vez disso, eles serão banidos para sempre da presença de Deus. Então, meus irmãos, concluindo esta pregação, neste Salmo, nós temos aqui a figura de Cristo. Ninguém pode cumprir cabalmente, impecavelmente, o que esse justo aqui cumpre. Esse justo é o Senhor Jesus. Esse justo é aquele que jamais deu nenhuma atenção às propostas do diabo. É aquele que jamais assentou-se entre aqueles que escarnecem da palavra de Deus. Jesus apiedava-se dos pecadores arrependidos. Ele adentrava na casa de um zaqueu que estava arrependido dos seus pecados. Ele adentrava na casa de um Simão que o convidara, mas Jesus o repreende quando uma mulher chega e queda-se aos seus pés, chorando pelos seus pecados, e Jesus diz, Simão, você me convidou, eu entrei aqui, você não me deste um beijo, tu não lavaste os meus pés. Esta mulher, desde quando eu cheguei, ela lava os meus pés com as suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Quem você acha que me ama mais? E Simão disse, o que é mais perdoado? Porque aquele homem achava que não precisava ser perdoado, ele tinha uma justiça própria, mas aquela mulher reconhecia a sua infinita necessidade de Cristo. Então, Jesus não compactua com os pecadores, ele apieda-se, tem misericórdia daqueles que estão arrependidos, porque o Senhor Jesus jamais rejeita alguém que vai até ele em arrependimento e fé. Ele disse claramente, todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Ele tem misericórdia, e ele está nessa noite também, exercendo essa misericórdia, dizendo, se você ainda não tem Cristo como o seu justo e justificador, você não prevalecerá no juízo, você não terá lugar na Assembleia dos Santos. Então, a oportunidade agora é de você lançar-se na justiça de Cristo, porque ele é esse justo. Então, com Cristo e com a justiça dele, e com o Espírito Santo nos capacitando, aí sim nós podemos ter prazer na lei do Senhor, porque por nós mesmos não temos prazer na lei do Senhor, por nós mesmos andamos, nos assentamos, e estamos entre aqueles que praticam iniquidade, mas pela misericórdia de Deus, pela sua graça, pela qual ele nos alcança, nós podemos ter prazer, pelo seu Espírito nós podemos ter prazer no Senhor, porque ele é o caminho. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não por mim. Esse é o caminho do justo, é Jesus, é andar com Cristo. Ninguém pode pressupor estar no caminho dos justos se não estiver com Cristo. Esse não é o tipo de coisa que se alcança com dotes naturais, mas é algo que se alcança pela fé. Portanto, peçamos ao Senhor que renove o nosso coração, que nos dê esse prazer, que nos dê esta alegria na lei do Senhor, meditar na lei do Senhor de dia, de noite, anunciar de manhã as suas misericórdias durante as noites, durante as noites a sua fidelidade, que tem prazer na lei do Senhor e que na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. 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 Amém.